Música Era paz entre nós e guerra aos nossos senhores, não era? É entender que a gente está aqui por um propósito. Que tem alguma coisa que nos movimenta, que nos tira da cama, que nos organiza. E esse desejo radical de outra coisa é o que a gente precisa aprender a comunicar. Se o nosso campo é o campo da comunicação. Música Música Em 2009, o presidente Lula convocou a primeira conferência de comunicação, a primeira Confecon. Foi a primeira conferência de comunicação na história do país. Nunca teve. A mídia nunca deixou fazer uma conferência de comunicação. Foi um negócio muito tenso, porque a Globo não aceitou participar, a Bande aceitou, a Globo não aceitou, o SBT não aceitou. Foi um negócio tenso. Chegou a estar por um fio de não ter a conferência. Cerca de 50 mil pessoas participaram dos debates. Porque veio conferências regionais, estaduais, até chegar à Conferência Nacional, a Confecon. Bom, ele envolveu muito movimento social, centrais sindicais, quase todas elas. Envolveu muito movimento camponês, MST, CONTAG. Envolveu muita academia, muitos intelectuais que estudavam a questão de comunicação no Brasil. Envolveu muitos jornalistas, inclusive jornalistas da chamada grande imprensa, mas que tinham uma visão crítica. Um deles, Paulo Henrique Amorim. E envolveu o que se chamava de blogosfera, que era um fenômeno novo. Blogs no Brasil, o primeiro blog é 2005, 2006. O blog é um fenômeno novo. A mídia monopolista boicotando, no geral, boicotando a Confecon. Mas se realizou a Confecon e a Confecon aprovou 700 propostas de democratização da comunicação. Aí é que surgiu a ideia de montar esse Centro de Estúdios de Mídia, com esse nome, Barão de Tararé. Na fundação do Centro de Estúdios de Mídia, Barão de Tararé, no dia 14 de maio de 2010, o Azenha, o Luiz Carlos Azenhas, brilhante, falou o seguinte, pô, bicho, nós participamos do processo de conferência da comunicação, nós escrevemos o blog, tem um monte de gente que fica colaborando com os nossos blogs, só que a gente não conhece essa turma de internet, porque está tudo na nuvem. Vamos fazer um encontro? E tem que ser já, porque a eleição está aí. Um bando de malucos reunidos na fundação do Barão decidiram fazer o primeiro encontro de blogueiros. Gostaria de propor também ao meu amigo Miro Borges, que no segundo encontro nacional de blogueiros progressistas, se entregue ao José Serra, que na época será nada mais do que um tuiteiro medíocre. Um prêmio Cascão. Do blog mais sujo da ideia. O blogueiro tem que ter capacidade de produzir conteúdo e disseminá-lo da melhor forma possível. Isso exige um treinamento. Como faz o Twitter, que ele replica aquilo que ele produz para um grande grupo de pessoas. Como que ele faz a transmissão ao vivo usando um laptop ou uma camerinha no computador dele. Como que ele pode fazer entrevistas por telefone usando o Skype, por exemplo. Então, é importante sim, e um dos objetivos da mesa de hoje era esse. O treinamento das pessoas para usarem as últimas tecnologias, tecnologias que são quase todas gratuitas. Isso aí que veio a ideia de fazer um movimento de blogueiros progressistas, blog, prog. E é disso que deu, nós estamos agora no sétimo encontro nacional. Eu quero mesmo dizer que Maricá tem muitos epítelos. Cidade Vermelha, Maricá é meu país, cidade das utopias. E é uma honra para nós podermos acolher esse encontro de blogueiros e ativistas digitais aqui. Porque muitos de vocês, para mim, e para as consciências democráticas desse país, são referências, são fundamentais. Esse encontro se realiza no momento crucial da história do nosso país. Cujo papel dos veículos, de cada um de vocês, é fundamental nessa verdadeira batalha que a gente vai travar e está travando esse período histórico. Eu fiquei tão impressionada e feliz em ver a cidade de Maricá trazendo um pensamento novo, um pensamento diferente, um pensamento de paz, um pensamento sem ódio. É isso que nós queremos para o Brasil inteiro. Muitos de nós migramos da comunicação escrita para a comunicação falada, registrada principalmente pelo YouTube. Então, de Lula a Bolsonaro, tem a primeira camada dos embates políticos, uma outra camada dos combates e dos embates da informação e da comunicação. Como é que esse campo que está aqui, formado por blogueiros, e um campo que mudou bastante, o Robaio já escreveu sobre isso, outras pessoas já escreveram e a gente constata. Em 2010, eram os blogueiros e blogueiras, mas mudou bastante. Hoje, tem os blogueiros que estão aí ainda e as blogueiras também. Mas nós temos ativistas digitais que não são blogueiras nem blogueiros, temos comunicadores, temos os autores de lives e tem ativistas que estão nas redes fazendo esse mesmo combate de uma outra forma. São muitas formas de ativismo digital. Um amigo que já tinha um blog, que era o Luiz Carlos Azenha, que é também jornalista e trabalhava comigo, falou, Rodrigo, faça o seu blog, que é a chance de você falar as coisas, de você ter uma voz própria e não ficar nessa angústia de trabalhar para os patrões que impedem a gente muitas vezes de falar. E aí eu criei o meu blog em 2008 e ali havia um movimento. Ao longo daquela década, vários blogs estavam brotando. Então tinha o blog do Azenha, que era o Viu o Mundo, o Nacife, o Paulo Henrique Amorim, com conversa afiada e outros que não eram jornalistas profissionais, mas eram comunicadores. Então a Maria Afro, o Eduardo Guimarães, é um movimento. E o meu foi um desses. Escrevinhador foi o nome que eu dei para o meu blog. Em 2010 isso foi muito forte, tanto que o Serra, que era o adversário da Dilma em 2010, nos apelidou de blogueiros sujos. Nós nos tornamos, por exemplo, um blogueiro sujo, não foi à toa. É porque o Serra falou isso no primeiro encontro de blogueiros, porque eles estavam de olho na gente. Eles estavam de olho na gente. O Nacife sempre conta uma história que quando acaba a eleição de 2010, ele encontra o mercadante e o mercadante fala, se não fossem vocês, talvez a gente tivesse perdido essa eleição. Por quê? Por conta do caso do bolinho de papel, a gente desmascarou aquela armação. Tentaram inventar um fake news contra nós. Primeira mentira bem contada, que jogaram uma bolinha de papel na cabeça do Zé Serra e disseram que tinha sido uma agressão do PT, desapareceram com o Zé Serra para ir num departamento médico de uma clínica que tinha no Rio para tirar uma, fazer uma ressonância maquinética, sei lá o que foram fazer o Serra, dizendo que o PT tinha agredido ele. No momento em que você é seduzido por aquela história, por aquela narrativa, por aquela visão de mundo, você submerge naquilo. E aí é uma espiral, é uma série de processos que se valem de vulnerabilidades cognitivas que nós temos. Viés de confirmação, enfim, tem vários estudos psicológicos que quando você quer saber uma informação, você procura aquela informação com a qual você é mais ideologicamente afim. Então, a ideologia trabalha, as fake news trabalham por aí. E as fake news, elas se valem de... A gente pode dizer que o início das fake news foi lá com o Goebbels, quando ele dizia repita uma mentira até que ela se torne verdade. Nós temos... Isso foi... Goebbels foi na década de 30, 40. Nós temos na década de 80, George Lakoff, linguista cognitivo, cientista cognitivo, falando Você tem um frame, quanto mais você repete esse frame, mais ele vai se fixar na cabeça das pessoas. Quer ele seja mentira, quer ele seja verdade. Esse processo de fake news, você tem 70 anos de evolução de linguística cognitiva, ciência cognitiva, psicologia cognitiva, que estão sendo usados para o mal. E eu falo isso tranquilamente como linguista cognitiva, porque é isso que eu vejo. Eu vejo toda uma estrutura, um processo linguisticamente pensado para te manipular, para te sacanear, para fazer mal a você. Esse movimento incluía, num primeiro momento, muitos jornalistas profissionais que começaram a virar blogueiros. E a gente viu que tinha muita gente Brasil afora que tinha um blog no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Goiás, e que era importante articular essa rede. E muitas vezes esses outros blogueiros no interior não tinham tanta visibilidade. E aí a gente criou uma rede e uns abasteciam os outros. Então, isso ficou até famoso. O Paulo Henrique Amorim, por exemplo, tinha um diálogo com blogueiros de Santa Catarina e usava as informações de Santa Catarina no blog dele, ou do Ceará, ou do Piauí. E a gente criou essa rede de blogs que teve um papel importante a partir de 2010. Opinião não ganha o jogo. Nós não seremos uma indústria relevante se nós formos apenas uma indústria de distribuição das nossas opiniões. É informação na veia. É informação na veia. É isso que ganha o jogo. É assim que nós vamos combater o PIG. É com informação que se contrapõe à opinião deles. E esse é o nosso trabalho. É o trabalho de dar furo, de ter informação e de sobreviver economicamente e no âmbito da justiça. Existe um pouco do Paulo Henrique Amorim, cada um dos jornalistas aqui presentes, através da coragem e da ousadia. Assim como Paulo, vocês resistem e lutam pela liberdade de expressão, por uma imprensa livre e um Brasil mais igual. Mesmo com recursos escassos, nós sabemos que todas as dificuldades, vocês não abandonam o fronte da luta. Em nenhum momento, Paulo Henrique se curvou. Soube ser amigo dos amigos, mas sempre soube ser inimigo dos inimigos. E ele resistiu até o último momento. Foi um guerreiro afiado, afiadíssimo, eu diria. E vocês também são guerreiros afiados. Durante os quase 12 anos em que vivemos juntos, travamos boas e duras batalhas, com oficiais de justiça na porta de nossa casa, quase que diariamente, no trabalho, bloqueios judiciais na conta bancária, ameaças de morte, audiências pelo Brasil afora, reuniões intermináveis com advogados, e muitas, muitas noites e insônias. Uma batalha não muito diferente de alguns de vocês aqui nesse encontro. No dia em que Paulo Henrique partiu, a justiça autorizou um bloqueio judicial na conta bancária dele. Dos mais de 100 processos judiciais que herdei, hoje administro pouco mais de 20 ações. Tive vitórias, houve desistências, e mais recentemente, tentaram tirar o apartamento onde moro com meu filho, único bem deixado pelo Paulo Henrique. O site Conversa Fiada ainda ficou no ar até um ano depois da morte dele. Mas por uma decisão da filha dele, Maria Morim, o Conversa Fiada deixou de ser atualizado no dia 31 de julho de 2020. Portanto, um ano depois da morte do Paulo. A TV Fiada, hoje mais com mais de um milhão de inscritos, mais precisamente, um milhão e cinquenta mil inscritos, é o canal, o maior canal da ala progressista do Brasil. Ele ainda é mantido por mim e por uma jovem, a Marjorie Fernandes, de apenas 25 anos. E não menos importante, também vivemos juntos uma linda história de amor. PH presente. Obrigada. Vou te dar um abraço aqui. Muito bem. Hoje, a gente continua com nossos arcos e nossas flechas, mas hoje a gente tem isso aqui como arma também. Para denunciar o que está acontecendo dentro dos nossos territórios, que não é dito nem colocado pela mídia tradicional, mas que hoje é denunciado por nós mesmos. Que hoje, como eu estava falando para vocês, de todos esses ataques e massacres que aconteceram e que não saem da mídia tradicional, mas que são divulgados por nós, através das nossas mídias alternativas, como a gente tem o Mídia Índia, que é feito por indígenas, fundado por indígenas. A gente tem um grande, agora principalmente jovens comunicadores indígenas lá no estado de Rondônia, a Canindé, que é a organização do qual eu sou coordenadora, fundada pela minha mãe, tem em sua maioria pessoas indígenas no quadro de funcionários, porque eu acho que é a partir daí que vem a mudança. Porque é difícil mudar, não é fácil. Mas o que a gente tem que fazer, senão, quem que vai fazer? A gente tem que começar, senão como é que as coisas vão mudar? Foi como jornalista independente que eu me descobri como jornalista na essência e principalmente como filha de Rondônia, filha da Amazônia. Me chamam de louca. Por que você é louca? Por que você deixa tudo para correr risco? Eu estou falando de um estado, Silvio, que só nos primeiros cinco meses desse ano ficou no quarto lugar do ranking de desmatamento na Amazônia, que concentrou 59% de todo o desmatamento no Brasil, só nos primeiros cinco meses. Eu estou falando de um estado que atingiu a marca histórica de 23% da população em estado de pobreza. Eu estou falando de um estado que concentra o maior número de conflitos, de mortes por conflitos no campo esse ano. Foram 35 assassinatos em decorrência de conflitos no campo, 11 foram em Rondônia. Sabe o que é você produzir um material? Produzir uma série para o MST, três reportagens de dez minutos, produzir isso, bancando combustível, bancando hotel, alimentação, tudo. Entrega-se material pronto para a mídia local e ninguém publica. quem me socorre? Os parceiros que integram o blog Prog. Eles têm um canhão e não somos guerrilheiros. É guerrilha. O DC me faz dez anos, passou voando, meu irmão morreu em 2017, e janeiro do ano que vem. E é uma longa batalha, mas eu fico pensando, o Miguel, o cafezinho tem quantos anos? Quatro? Vem, quinze? Doze anos. Tem doze anos. Quer dizer, a gente está aqui por teimosia. Porque tem um sonho, tem um compromisso, tem uma vontade de ver um país menos desgraçado. Fazemos muito bem a luta presencial, quando precisa fazer uma greve geral, uma manifestação, os fora Bolsonaro, enfim, todas as atividades que a gente sempre fez presencialmente são muito boas. Mas, digitalmente, nós não temos a mesma presteza. Então, os brigados digitais nasceram para que a gente faça esse embate, esse debate também nas redes sociais. E o processo que está começando, vamos dizer, começou esse ano, começou em março desse ano, veio num crescente, mas, em função de uma reportagem mentirosa do jornal Metrópolis, nós sofremos ataques pesadíssimos do bolsonarismo, do MPL, da turma da direita. E, pasmem, o aplicativo que nós temos usado, que é um aplicativo de mensagem muito usado por todo mundo, preciso citar o nome aqui, nos atacou sem nenhuma justificativa, retirou o nosso processo do ar, sem que não haja nenhuma ilegalidade em nada que nós estamos fazendo. Isso nos deu um baque e nós já reorganizamos depois desse baque, só aconteceu há um mês e tanto atrás, e já estamos de volta aí com toda a nossa rede criada, ainda num percentual muito pequeno daquilo que a gente quer chegar. Mas, vejam, num percentual muito pequeno daquilo que a gente quer chegar, nós já incomodamos a direita, a extrema direita, a ponto de eles virem nos atacar. Eu era aquele menino que adorava o Lucas Silva e Silva daquele programa da TV Cultura. Eu achava incrível a ideia de comunicar com alguém aquele rádio. Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua. Cheguei para minha colega jornalista Cris Colite e falei, Cris, eu quero montar o jornal. O que eu preciso fazer? Ela falou, Anderson, eu estou trabalhando ou é hora para brincadeira? Deixa eu trabalhar. Eu falei, não, eu estou falando sério. Como que faz um jornal? Ela virou e falou assim, você precisa ter revisor, precisa ter diagramador, tem que ter isso, só isso? É. Você pode ser a revisora? Ela falou, tá, se um dia você fizer, eu vou ser só a revisora. Passou um mês e meio, eu falei, Cris, você falou que ia ser revisora do jornal, o jornal já está, vai entrar para gráfico. Ela falou, você está falando sério? É. E aí eu faço, e aí eu lanço o jornal Empoderado em 26 de agosto de 2017, dentro da sede do Barão de Tararé. E aí o jornal nasce com o celular na rua, fazendo matéria do movimento negro e movimento social. Todas as marchas, evento, do educafro, da cufa, do da o negro, do MNU, do MST, eu sozinho fazendo isso. E aí o jornal nasce, a partir desse desejo de comunicar. O jornal se chama Jornal Empoderado, mas uma coisa que eu falo sempre, ele pode mudar o nome, mas nunca a frase que vem embaixo, que é dar voz aos invisíveis. É o que a gente faz há seis anos, que vai cumprir, desculpa, que eu me emociono quando eu falo do jornal. Ele faz parte da minha vida e ele muda vidas. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, em parceria com a Cufa, a gente está dando mais de 100 vales e gases na Baixada Santista de São Paulo para a família que não tem gás. É isso que eu faço, é isso que o jornal também faz. Participar do debate público, às vezes, é ressignificar a informação, é dar o outro lado da informação. Eu fico meio assim, ah, a mídia alternativa não faz jornalismo. Mas o que é jornalismo? Jornalismo é só o grande furo? O jornalismo, na sua essência, é a construção de síntese, produção de síntese de questões que a sociedade precisa debater. É defender a Petrobras, é jornalismo ou não? Defender a Eletrobras, é jornalismo ou não? Mostrar que o Bolsonaro é um cara de extrema direita e é um fascista, não é jornalismo? Quem fez o debate político das privatizações contra as privatizações no país? Foi a mídia tradicional ou fomos nós? Isso não é jornalismo? Isso é jornalismo. O papel essencial do jornalismo. Agora, a gente tem recursos para fazer grandes reportagens que exijam viajar para a Amazônia, passar 300 dias, 15, 10... Hoje nem a mídia tradicional tem esse dinheiro, Silvio. Parar de rebater o que a Reuters, a France Press, a EF escreviam sobre a América Latina e fazer um esforço de reunir jornalistas dispostos a... abdicarem de algumas coisas porque isso custa dinheiro, fazer cobertura em outros países custa dinheiro, mas criar alternativas, inclusive de financiamento para poder estar em loco produzindo esses conteúdos ao invés de se basear nas narrativas das grandes corporações midiáticas, das grandes agências. A nossa visão é justamente a de quê? Os problemas do Brasil, do povo brasileiro, da Casa Trabalhadora Brasileira são os mesmos dos nossos vizinhos e as saídas também têm que ser pensadas em conjunto. Essa lógica colaborativa ela pode funcionar, dá muito trabalho, custa dinheiro, mas depende da gente fazer. Tinha muita gente no começo de 2010 que esse debate era quente. Não, precisamos de verba governamental. Eu falava, a gente precisa também, mas não vai dar para se financiar só com verba governamental. A gente vai ter que construir outras formas de financiamento. E eu sempre tive isso como uma meta, de não virar um veículo só de recursos do governo. Então a gente foi atrás de várias formas de financiamento. por um tempo eu prestava serviço dentro da empresa. Então os jornalistas faziam a fórum e faziam um jornal do sindicato, faziam um trabalho para uma empresa, seja o que for, um livro comemorativo de alguma coisa. A gente fazia daquilo, o recurso colocava dentro do mesmo lugar e financiava o produto. Tinha assinaturas quando era papel. Hoje a gente tem assinaturas. O que o assinante ganha? Ganha a nossa amizade. Ele vai lá. É uma contribuição, é quase uma doação. Em 2010, como eu dizia, éramos os blogueiros, então tinham os blogs progressistas, que eram muitas vezes veículos pessoais de opinião. Com o passar do tempo se organizam empresas de pequeno e médio porte agora, que não são mais blogs pessoais, então são sites de notícias. O 247 é um. A gente tem outros, tem a Fórum, tem o DCM, o próprio blog do Nacife acaba mudando de nome, ele agora é o GGN. Então, com a perspectiva de que não bastava mais o combate individual, a rebeldia individual, mas algo mais organizado. Então, o 247 tem essa perspectiva, uma empresa de comunicação organizada com jornalistas profissionais e que tenta fazer um jornalismo com uma linha progressista e acho que a gente tem conseguido ocupar um espaço tanto no jornalismo escrito, digital, quanto também nas lives e no conteúdo visual das transmissões que a gente faz pelo YouTube e por outros canais. Demorou, hein? Eu sou uma drag queen, eu estava num show de drag semana passada e uma das drags sobe no palco para fazer Elis Regina e tem um telão atrás dela e ela fala os nossos ídolos ainda são os mesmos e vai aparecer todos e as aparências não enganam, não. Você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo a gente ainda é os mesmos e a gente vive igualzinho aos nossos pais. Desesperados com a possibilidade pessoal. Porque a gente não construiu nada. Então, uma das nossas missões de comunicadores vai falar olha as mandatas coletivas, olha as pretas do PSOL, olha o coletivo de pessoas pretas, LGBT, mulheres que o PT está produzindo. Olha, porque a gente não vai mudar votando nas pessoas que a gente sempre votou. Também achar que a gente muda só votando é uma ilusão pequeno-burguesa. Guilherme, eu estou muito feliz em conhecer porque eu mando sempre os seus vídeos para os meus netos, entendeu? Mas eu queria falar uma coisa para você que eu estou aqui tão honrada que eu não tinha nada para fazer, na verdade. Eu tinha que estar aqui com vocês. Eu não estou fazendo nenhum sacrifício em estar aqui com vocês. É uma bênção eu estar aqui. Olha que eu sou ateia, hein? Mas é uma bênção eu estar aqui com vocês. Toda vez que vocês encontrarem alguém que fala Ah, eu não ligo para a política. Ah, eu sou apolítico. Você está lidando com uma pessoa privilegiada. Ser apolítico é característica de quem não depende de saúde do Estado, educação do Estado, transporte público ou qualquer tipo de assistência ou de retorno. Ai, bom, eu vou voltar a ler. Não presta atenção em nada que eu digo não. Eu sou só uma drag queen. Tchau! Hoje a gente tem um pouco mais de um milhão de pessoas inscritas no canal do YouTube. Um pouco menos de um milhão de pessoas seguidoras no Instagram. São as duas redes sociais que eu uso para difundir o conteúdo que eu vou produzindo. A Rita Professora ela aparece muito depois de outras ritas que já tinham aparecido. Usar drag como ferramenta de educação é um entendimento de mais ou menos 2014, 15 quando eu estou processando o meu entendimento de que dentro da arte drag existe um flanco de politização a ser feito. É ver que ao longo da história os discursos liberais agora os neoliberais eles cooptam muito bem as pautas LGBTQIA+. E que se essa população não é politizada ela pode achar que o horizonte de emancipação é ser incluída como mercado consumidor ou como mercadoria a ser consumida. E a luta não é essa. Tem um historiador importante historiador estadunidense que nos diz que o capitalismo ele é organizador da possibilidade das identidades LGBTQIA+. Mas que depois que o capitalismo organiza a possibilidade de que essas identidades emerjam a nossa tarefa é destruir o capitalismo. Então é entender como esse processo histórico ele vai sendo construído também de forma dialética. E essa disputa a gente vai fazendo para ter um horizonte radical de emancipação. as redes sociais online por causa das características que ela tem elas ganharam a atenção de todo mundo e aquilo que era antes difícil de fazer blogs clusters de blogs a bongosfera perdeu força tem hoje que gente tem gente que não tem mais blog tem só página no Facebook tem só perfil no Instagram tem só TikTok sabe o que acontece? Essas redes elas são na verdade não são bem redes elas são lugares sítios de acesso verticais controlados por sistemas automatizados e não adianta aí você falar isso não tem a menor relevância tem sim o sistema automatizado é o que te recebe quando você chega no Instagram no Twitter no Facebook no Youtube não é um humano os humanos definiram as regras do sistema automatizado só que esse sistema automatizado é um sistema opaco é um sistema invisível para a maioria dos usuários a ponto de ter gente que fala assim para mim as redes sociais não fazem o conteúdo elas não interferem nas coisas se tem uma coisa que interfere em toda comunicação chama-se plataformas de comunicação online em especial as redes sociais sabe como elas interferem? elas não interferem em fazer um discurso que nem William Boller na Rede Globo quando você vê ele fazer uma falácia quando você vê ou ouve ele falando uma goiabasta uma mentira uma desinformação ou uma informação correta você ouve você vê e os algoritmos que são esses sistemas automatizados você vê você não vê você não sabe como ele está controlando e o que ele controla efetivamente a visualização e a frequência de que os conteúdos são postados para cada um de nós ele modula o nosso comportamento cuidado eu não falei que ele manipula eu falei que eles modulam se eu quiser fugir da modulação eu fujo mas eu preciso ter muita vontade para fugir a maior parte das pessoas por exemplo os conteúdos do Youtube segundo o próprio Youtube 75% dos conteúdos visualizados são são recomendados pelo algoritmo então quando eu dizia e vários outros diziam o Youtube privilegia o discurso de extrema direita no Brasil eles diziam prova e eu tenho como provar fala pra mim se eu tenho como provar não tenho eu fazia uma amostra tinha que criar robôs servidores acessava o Youtube como se fosse humano e aí ele me mandava umas recomendações de extrema direita aí quando a gente mostrava isso o Youtube falava pra gente isso aí é uma amostra viciada pequena não tem validade científica como diz o professor Silvio Almeida não se trata mais de reconstruir o Brasil se trata de construir um país que nunca existiu que nunca existiu nós estamos aqui com um movimento de resistência porque a nossa luta se ela já tem 30 anos é porque nada aconteceu antes e aí eu te respondo porque se nada foi feito inclusive nada foi feito durante os nossos governos então a nossa proposta do movimento pela democratização é a favor da regulação da regulação convergente e que principalmente através da democracia do direito de acesso à informação mas também a garantia do direito da população de informar a gente defende o princípio do fomento às produções da diversidade das fontes de informação da pluralidade das fontes de informação e que a gente possa através de um de um processo de debate onde a sociedade civil participe por isso nós defendemos a realização de uma nova CONFECOM que possa abranger toda essa essa sofisticação da comunicação eletrônica de massa como a gente está chamando a gente possa dar conta de pressionar o governo sim para que ele possa cada vez mais acolher as nossas propostas e eu acho também que nós vamos aprendendo nós perdemos uma oportunidade histórica com os governos Lula e Dilma que era exatamente o momento da gente ter feito um grande debate sobre democratização da comunicação como estimular a pluralidade e a diversidade o que foram os pontos de cultura os pontos de cultura foram o estímulo à diversidade a pluralidade a produzir audiovisual os pontos de cultura foram um estímulo à criação humana à produção de conteúdo isso podia ter sido feito com o ministério na área da comunicação você imagina se o ministério da comunicação ao invés de perseguir rádios comunitárias incentivasse rádios comunitárias possibilitasse que as rádios comunitárias trabalhassem em rede fizesse curso de capacitação de rádios comunitárias desse recursos isso não precisava mexer na constituição isso é política pública para nós o jornalismo é essencial para a constituição da cidadania e obviamente como instrumento de construção e fortalecimento de uma democracia real uma democracia participativa então para nós é importantíssimo que nós tenhamos sim regulação porque regulação ao contrário do que querem dizer os empresários não é cerceamento regulação é estabelecimento de regras para que o jogo seja democrático participativo o acesso é uma questão central e estratégica quando a gente discute democratização da comunicação do país e acesso à internet hoje é preciso ser visto como um direito fundamental porque a internet ou as redes de telecomunicação que garante um acesso elas garantem muito mais do que o acesso a essas plataformas muradas eu vou falar um pouco sobre isso mas elas também acabam sendo um suporte através do qual as pessoas acessam as emissoras de rádio e televisão mesmo as abertas muitas vezes as pessoas ouvem o rádio e a TV pela internet então o acesso à internet é algo fundamental e hoje no Brasil esse acesso reproduz de forma dramática as desigualdades que nós temos essas plataformas tem patentes milionárias bilionárias no escritório de patentes dos Estados Unidos onde eu olho as patentes dele a minha pesquisa e eu vejo que milagre eles querem fazer só que a patente não abre o algoritmo a patente só diz o milagre ali o que eu pretendo fazer então a gente tem como dialogar mas essas plataformas elas tem um poder imenso em 2019 eu somei quatro delas quatro controladores dela Google Facebook Apple e Google Facebook Apple e Amazon essas quatro perfaziam 899 bilhões de dólares de faturamento não estou falando de valor de ação no mercado que é muito mais do quanto ela vendeu quanto ela ganhou na operação 899 bilhões de dólares ou seja 48% do PIB brasileiro quatro empresas duas delas exclusivamente de dados pessoais Google e Facebook duas vezes o PIB da Argentina 18 vezes o PIB do Uruguai então vocês não estão falando com uma petroleira que derruba governo manda matar mas elas dominam o dinheiro e a comunicação querem saber de grana não querem saber de rena de liberdade rena liberdade porra nenhuma eles querem saber de dinheiro e para produzir dinheiro se produz fake news para produzir dinheiro tem uma ditadura do algoritmo que diz o que vai para o Google que sai do Google para produzir dinheiro tem a ditadura do Facebook não é para menos é isso dos dez maiores bilionários do mundo seis são de tecnologias da informação você vê como essa tuba enricou para chuchu que a gente consiga mudar a correlação de forças na sociedade brasileira derrotando a extrema direita espero que a gente inicie um grande debate sobre como aumentar a diversidade a pluralidade nos meios de comunicação sejam os tradicionais sejam os digitais fazer um no site de internet como eu faço hoje me dá esse tesão pessoal é muito bom você olhar para a cena do Piauí olhar para a cena do Brasil e decidir eu vou falar dessa merda bem aqui e falar dela estou aqui para trabalhar na hora que você quiser para carregar a cadeira para fazer isso e aquilo e subir subir lá escada e vou subir tá certo porque a gente tem que construir assim a gente não tem que construir só porque tem milhões de seguidores eu queria muito agradecer eu queria muito agradecer a essa figura maravilhosa do Miro que me introduziu nesse universo que eu conhecia de leitura mas não conhecia de imagem eu estou muito feliz de estar aqui estou muito feliz com a possibilidade de fazer mais esse trabalho e eu queria agradecer a todos queria agradecer ao povo de Maricá a Condemar por esse apoio que eles têm ensinando a arte à cultura que é uma coisa fundamental e agradecer a vocês blogueiros pelos que vocês fazem pela informação pela notícia e pela comunicação no Brasil muito obrigado a todos eu acho que esses encontros encontros como o de hoje eles são eles são muito importantes no sentido de que quando a gente analisa esse caldo de cultura ou essa movimentação a gente consegue sem nenhuma dificuldade diagnosticar um sintoma e qual que é esse sintoma que a nossa classe está desorganizada e que ela almeja organização todos esses espaços que se propõem de alguma forma como espaços agregadores e de alguma forma organizadores ó as nossas tarefas serão essas a gente vai lidar dessa forma essa aqui é a política que a gente vai construir são espaços muito importantes porque serão os espaços que contarão para a vitória da nossa classe organizada mas são espaços que precisam ser disputados porque em política não existe vácuo e se a gente se ausenta o espaço será preenchido viver a vida é aceitar o desafio recuperar o risco ensaiar o canto baixar a guarda e estender a mão abrir as asas e tentar de novo celebrar a vida relançar-nos no infinito não te rendas por favor não cedas mesmo que o frio queime mesmo que o medo morda mesmo que o sol se ponha e se calhe o vento ainda há fogo na tua alma ainda existe vida nos teus sonhos porque cada dia é um novo início porque essa é agora porque não há melhor momento porque você não está só porque eu te amo aplausos muito bom e aí Tchau, tchau. Tchau.